E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem Hoje nós estamos numa missão aqui Vai ser uma saga na verdade, não é nem uma missão, vai ser uma saga A dona Vânia está indo dar os primeiros passos para a sua habilitação, para a sua CNH E a gente vai mostrar aqui, na medida do possível, a gente vai estar mostrando para vocês Todo o processo, todo o processo Ela tirando a primeira habilitação dela, a primeira CNH Vai ser B só, não vai ser AB, não vai ter moto, vai ser só carro E a gente vai estar mostrando Começando pela contramão que é aqui no Nordeste, pessoal Tá? Começando Acho que a primeira informação que é importante passar para vocês É a questão da contramão que é a tirabilitação aqui no Nordeste Nós moramos em Maragogi A autoescola, né? Em Maragogi, autoescola Maragogi Do nosso amigo Tito É um parceiro nosso aí, eu conheço ele A autoescola é em Maragogi Hoje, agora, nós estamos indo em Matriz de Camaragi Camaragibe Camaragibe, né? Matriz de Camaragibe Isso, Matriz de Camaragibe Olha, tá vendo aquele carro ali? Esse Ford Esse é um Ford Só que ele é modificado, sabe? O pessoal faz a carroceria dele, eu não sei Hoje o Van, que tinha um carro daquele É, né? É, tinha um lugar que fazia só a carroceria, sabe? Era como se fosse um F É um F1000, né? Só que o pessoal muda ela Faz uma carroceria grande para ela Com quatro lugares Ali tinha quatro lugares Isso, tem outras que tem uma parte atrás e tal Bem legal aquele carro ali É... Então, aí nós estamos indo para Matriz de Camaragibe Nós estamos passando em Porto Calvo, tá, pessoal? Aqui é Porto Calvo Aqui é Porto Calvo Olha o nome ali Isso, ali na frente vai ter a entrada para Jacuíbe Essas lugarzinhas aqui a gente já mostrou para todo mundo, né? É, que mesmo quando a gente passa por aqui, né? Quando a gente vai para Maceió Exatamente E aí nós estamos indo para Matriz de Camaragibe Ou seja, dá mais ou menos aí Eu acredito que uns... Eu não sei se é uns 70, 80 quilômetros Mais ou menos De Maragogi, tá? Olha a entrada para Jacuíbe É a entrada para Jacuíbe aqui, ó Tá tudo asfaltado agora, mas não Tudo asfaltado agora E aí a gente está indo lá Só para fazer o quê, pessoal? Somente para tirar foto da Vânia no sistema do Detran, né? Tirar foto da Vânia e assinar Depois Já ligou? É, mas pode ir que eu voltei para o lugar É... A gente está indo lá para fazer assinar Para tirar foto da Vânia no sistema do Detran E para assinar, né? Depois disso Vai aguardar para voltar novamente Para fazer o teste psicotécnico Naquele exame médico que fala, né? Exame de vista E para saber ser doido Para saber ser 13 Olha, gente Eu falo com ele, né? Eu brinco com ele Eu falo assim, olha Eu não tenho nem medo, assim Das aulas de direção Nem... As aulas... Aulas mesmo, né? Teóricas Eu só fico meio apreensiva com esse negócio do psicotécnico Eu falo assim, vai que a testa lá que eu sou louca, que eu sou doida Eu falo, meu Deus do céu Aí eu vou ficar traumatizado Pois é, mas não é tranquilo Exame psicotécnico que fala, né? Exame médico, né? É o psicotécnico e o de vista, né? É tranquilo Eu já fiz um monte já Então, aí, ó A Vânia vai lá para fazer A questão do... Tirar a foto E assinar Depois voltar de novo lá em matriz Para fazer o psicotécnico O exame médico que eu falei, né? Depois vai ficar estudando online A vantagem é essa Vai estudar online a parte teórica, né? Vai ficar online Se não tiver enganado, são 20 aulas, parece Eu não sei Em casa, né? Ela vai ficar estudando em casa Vai ter aula online lá Com o professor lá e tal O instrutor, né? E depois Parece que vai ter que vir aqui Em Porto Calvo Aqui onde a gente está agora Em Porto Calvo Para fazer o teste teórico, né? Para fazer o teste teórico Aí vem aqui em Porto Calvo E aí depois do teste teórico Ela sendo aprovada Aí começa a fazer aula de direção Né? Acho que também são 20 aulas Se não tiver enganado São, são 20 aulas Aí vai fazer o teste de direção As aulas de direção, né? E quando fizer as 20 aulas e tal Vai fazer o exame final, né? O prático O exame prático Em Maceió Na capital Agora você imagina Como é complicado, né? Você vem em Matriz Camaragibe Para fazer a Aldetran Depois você volta Para fazer o exame médico Depois você vai em Porto Calvo Para fazer o exame teórico E depois você vai lá na capital Fazer o exame prático, né? Que é o exame final lá De dirigir, né? Você vê como que Aqui é complicado, galera Aqui é complicado Lá em São Paulo Lá na Praia Grande A gente morava, né? Olha, eu fiz a AB Depois eu mudei para D Tudo na Praia Grande Tudo no mesmo lugar Tudo na cidade, cara Então assim, né? Tem os bônus E os ônus De você morar no interior, né? Tem os bônus Que é tranquilo É sossegado É lindo aqui É maravilhoso aqui Quem conhece Maragogi Sabe que é Nossa, é o Caribe Brasileiro Realmente Mas tem os ônus também, né? Tem essa questão de Ter que se E detalhe, tá? A autoescola Ela faz esses trajetos todinhos Eles levam os alunos Tá? Para fazer todos esses Esses procedimentos Que eu falei Porém Tem que marcar uma data Juntar todo mundo Para ir de van Aí passa o dia todo lá, né? Praticamente Aí demora, né? Então a gente resolveu Vir por conta própria mesmo E é mais rápido Consegue até antecipar, né? Aí a questão da É... De tudo, né? Do procedimento Ficar esperando É... Parece que era Dia 30 Que Estava marcado Para eles Trazerem os alunos Aqui para fazer Esse... Esse... Procedimento Aqui no Detran Aí eu falei Não, vamos lá Que a gente já faz Já fica livre E outra coisa Vem de van Fica o dia quase todo Aqui esperando Todo mundo fazer Para depois voltar Depois ir embora É quase o dia todo Então perde o dia Praticamente, né? Tá bom, pessoal? Então é isso aí Dona Vânia Que nem apareceu aí É, deixa eu mostrar aí Vira aí Oi, gente Estou toda animada Que vai fazer a habilitação É, graças a... Faz tempo, né, amor? É, faz tempo A gente ia tirar O ano passado Mas... Não, ano passado Nem ia tirar Lá em São Paulo Não, não tirar É, aí ficou mais perto Tirar o ano passado Mas com a Covid Não foi? Foi, foi Aí a gente não tirou Foi Mas... Eu lembro que lá na praia grande A gente foi na outra escola Lembra? A gente foi na outra escola Foi, foi A gente foi E acabou não fazendo Aí aqui também Mas agora vai Ai, com fé em Deus Agora vai Agora vai Ah, valores, né? Valores É bom falar de valores, né? É Ó, pessoal Há uns dois meses atrás Tava uma promoção É Tinha uma promoção Que tudo Tudo É... A parte da escola A parte das taxas Tudo era 1.400 reais Aí Era uns dois, três meses atrás Mais ou menos Eu não me recordo direito Eu vi a promoção E tá, fô, amor Tá legal Por isso tá bom Aí quando a gente veio Pra fazer agora 2.000 reais Nossa 2.400 Só da autoescola E isso só A categoria B, viu? Não é nem a B Mas é que eu acho Que a diferença é pouca coisa Eu acho Mas Só a B 1.400 reais Mais 400 reais Das taxas Do Detran E mais 100 e alguma coisa lá Que eu não sei O que que é Mas é Mais ou menos isso daí Praticamente 2.000 reais Tá, pessoal? Pra fazer a primeira habilitação Aqui no estado de Alagoas Beleza? Então é isso daí Nós estamos aqui Sentido Matriz de Camaragibe Nós estamos indo Passamos Porto Calvo Estamos indo pra Pra Matriz de Camaragibe Nós saímos de casa Era 7h20 Que tá agendado aqui Pras 8h30 E a gente deixou as crianças Na escola, né? Deixamos as crianças Na escola Então Eu vi lá no Google Maps Lá no Waze Não lembro onde que foi Era uma hora de viagem Certinho Uma hora de viagem Então já são 7h Quase 7h10 Então já já A gente tá chegando lá Vem Deus Né? Choveu muito aqui Esses dias, né, Mú? Choveu muito Nossa Eu acho que faz uns 20 dias Que chove Não, o que 20 dias Faz uma semana só Não, mas Já tava chovendo antes Mas já era que Ela chovia pouquinho, né? É, mas tava Agora essa semana não Foi direto Essa semana não Mas Assim, chovendo Porque assim Essa época não chove, né? Essa época aqui A gente já Faz uns 2 anos Que a gente tá aqui Não é de chover essa época Mas esse ano É, normalmente chove mais pra maio, né? Maio, junho É Chove, mas é aquelas chuvas Esporádicas, né? É, aí Esse mês começou com bastante chuva Agora Essa semana passada É que foi assim Todos os dias Mas antes já tava tendo chuva, né? Mas que foi assim Direto, direto Uma semana Aí quem vem pra cá Pra ir nas praias Aí não teve sorte, né? Não teve sorte A gente E ontem fez sol o dia Mas a tarde choveu, não foi? É E hoje de novo Amanheceu Chou pé não tá E não foi lá em Maragudim, né? Mas deu uma melhoradazinha Não, e... Ai Eita Isso é palmeira Ou é coqueiro? Coqueiro Coqueiro, né? É plantação de coqueiro, eu acho, né? É Ai, tava queimando ali Eita, tu viu? O que? Bateu no poste Pegou o meio do carro Pegou Nossa Parecia um classique Parecia Aí a gente até A gente recebeu essa semana, né? De chuva Recebemos um casal da Alemanha, não foi? Não, da Inglaterra Da Inglaterra, gente É A moça, ela é brasileira E o rapaz, ele é inglês Aí uma chuva danada Foi um coitado Tipo assim, ele já veio Ele se casou com ela aqui no Brasil, né? Mas é a primeira vez que ele vem aqui em Maragogi Aí eu fui, tadinho Pegou bem a época da chuva, né? Foi conhecer o caminho de Moisés e tal Ela falou assim Ah, ele falou que queria ficar já morando aqui Ele é bom Aí Como as ruas são de terra, né? Aí fica aqueles buracos Aquelas poças de De lama, né? Não é muita lama porque é areia, né? É água, mas fica aqueles buracos Porque não tem manutenção as ruas, né? Aí, menino Aí a gente Ele falou assim Não, eu até gosto, né? Ela falou assim Ah, é porque vocês não entendem Mas ele fala assim Que ele gosta de ver as galinhas Andando pelas ruas As pessoas andando de cavalo Pessoal sem Os motoqueiros sem capacete Os motoqueiros sem capacete Não tem isso aqui no Nordeste É em Angola Vá na África Aqui em Alagoas não tem, tá, gente? Todo mundo anda com capacete Tudo certinho Isso é na Angola, tá? Não é que não Aí Porque ela tava falando Que lá na Inglaterra É tudo certinho, né? Não tem Nossa, disse que lá É uma rigidez braba E que ele gosta disso aqui, né? E ele amou as praias Mesmo com chuva Eles foram Pra praia Eu falei Nossa Né? Que bom, né? Ver que é assim Que eles gostam, né? Ele principalmente, né? Aham Gosta Gosta, né? Do Brasil, né? Achou lindo Achei muito bonito aqui Eu tiro lá pro Alagoas Lá, né? Pô, Alagoas Lá pro São Paulo, né? Que o pessoal desce de São Paulo Podia estar chovendo Eles iam pra praia, né? É Mas é isso aí, pessoal Ó, a gente tá fazendo Esse vídeo aqui Falando sobre a habilitação, né? Aí tô mostrando Na verdade Esse aqui seria o segundo passo Porque o primeiro passo Foi a gente ir na escola Que a gente não mostrou, né? A gente foi na escola Pra poder fazer Me inscrever na inscrição Agora a gente tá indo Pra fazer Um outro procedimento Que é tirar foto E assinar No Detran No Detran Né? Aí quando a gente chegar lá Aí a gente mostra pra vocês Tá bom? Um abraço Fique com Deus